Boa notícia para os moradores e turistas da capital. O Largo da Alfândega na capital vai ser todo revitalizado. O projeto que é de parceria entre a Prefeitura e o FAM vai ser assinado daqui a pouco e deve ser entregue ano que vem. Mas a gente adianta como será a requalificação urbana de todo o espaço. Acompanhe. O Largo da Alfândega é um dos cenários mais conhecidos da capital do estado. São quase 200 anos de história. Um ponto turístico frequentado por milhares de pessoas todos os dias. Um local que agora será todo revitalizado. Buscando atrair, buscando oferecer ele da forma mais atrativa possível para a presença de todos e ao mesmo tempo valorizando aquelas edificações, o prédio da Antiga Alfândega, o mercado público, para que as pessoas possam contemplá-los e percebê-los junto com essa vivência da vida da cidade que está ali. O local vai receber espaços como o deck de uso público com canteiros, bancos e espelhos d'água. Haverá uma cobertura metálica fazendo referência às rendeiras. Além disso, duas edificações vão contar com cafés, comércio de artesanato indígena, cerâmica e floricultura e serviços como posto policial, informações turísticas e banheiros públicos. Aproveita para prever forma, para projetar de fato essas formas da ocupação que são típicas. Então a gente tem o projeto das barraquinhas, tem o projeto para os comerciantes que já atuam ali, para esse mesmo tipo de ocupação que já existe. A revitalização do Largo da Alfândega está orçada em quase 8 milhões de reais e será executada com recursos do governo federal, através do IFAM, no âmbito PAC Cidades Históricas. Todo o projeto foi elaborado para ser feito através de tecnologias limpas e de rápida construção. A previsão da Prefeitura da Capital é iniciar as obras até março do ano que vem e concluí-las em até um ano. Assinando o convênio e imediatamente estamos publicando o edital de licitação e logo após concluída essa licitação inicia as obras. A nossa ideia é poder antecipar para antes do final de 2018 já estar concluída e entregue à população. Será uma união do moderno com o tradicional, fazendo com que este espaço, hoje já tão popular na capital do estado, seja um lugar ainda mais agradável para os moradores e para os turistas. Acho que vai ser uma grande concentração das famílias de poder visitar numa referência turístico-arquitetônica da cidade de Florianópolis.